Oi Márcio, a gente está aqui de volta na concentração para falar com as crianças do Corpo de Bombeiros Mirim, mas aqui ao meu lado primeiramente a gente vai falar com o Capitão Eliud, que vai explicar como é que funciona esse projeto. Capitão, como é que é feita essa organização, como é realizado esse trabalho com as crianças para o desfile cívico de 7 de setembro? Olá ao pessoal aí do blog, Márcio Rangel, sempre com a gente. A realidade é que esse é um projeto de realização de sonhos, as crianças guardam esse sonho e a gente pretende que elas continuem com isso. Então o projeto Bombeiro Mirim vem resgatar essa energia das crianças para coisas boas, para que as crianças possam ter boas referências dentro do Corpo de Bombeiros. E como vocês podem ver, está funcionando, elas aprendem resgate, elas aprendem a trabalhar a questão de animais peçonhentos, aprendem os cuidados caseiros, caso algum familiar deles passe mal. Então é um projeto bem interessante, que com certeza a gente vai continuar por muito tempo em Campina Grande. E aqui são crianças de qual idade? E como elas também podem participar desse projeto? São crianças de 8 a 12 anos de idade das comunidades de Campina Grande. São crianças que já são atendidas pelo CRAS, tem um acompanhamento no CRAS. E a gente acolhe também, já que elas têm essa espécie de vulnerabilidade, para que elas não fiquem à tarde ali assistindo televisão, em frente a uma tela, perdendo tempo e aprendendo coisa que não presta. Elas vêm para o Corpo de Bombeiros realmente aprender a ser verdadeiros homens e mulheres daqui a um tempo, ajudando aí Campina Grande a ser essa grande cidade que já é. Até o Lido, muito obrigado também pela disponibilidade, que daqui a pouco eles estão saindo para o desfile. E eu vou falar aqui com uma pessoa que veio atrás de mim para ser entrevistado. Como é teu nome? Felipe. Felipe, por que tu resolveu participar desse projeto do Corpo de Bombeiros Mirim? É o seguinte, eu estava lá, né? Aí meu pai é bombeiro já. Aí eu sempre quis, né? Desde pequenininha eu via, eu sempre ia para o quartel e via as pessoas fardadas de bombeiros mirim. Aí eu sempre quis, aí um certo dia, no começo desse ano eu pedi para o meu pai e ele botou no Bombeiros Mirim. Então você quer seguir os passos do seu pai? É, e também quero ser prefeito futuramente. Tá certo, muito obrigado, viu? Bom desfile aí para vocês. É isso, Márcio. A gente está aqui no meio da criançada, que vamos desfilar daqui a pouco. É isso, Márcio. A gente está aqui no meio da criançada, que vamos desfilar daqui a pouco. Tchau, Márcio. Tchau, Márcio. Obrigado.